Olá, erins, arianos e arianas! A gente está aqui com o quadro Tarô Espelho da Alma, onde eu trago semanalmente previsões para todos os signos com o tarô e o baralho cigama. Então, se você está chegando aqui agora, é muito prazer. Meu nome é Vanessa Frigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo. Essas previsões, elas valem não só para o seu sol, mas também para a Lua, Mercúrio, Vênus ou algum ponto marcante no mapa. Se você ainda não sabe o seu mapa, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode fazer o seu mapa de forma gratuito. Eu não tenho nenhum vínculo com o site, mas você consegue puxar e com isso aproveitar melhor as previsões, pontos marcantes do mapa, meio do céu e etc. No final das previsões, eu sempre faço uma análise explicando quais as casas que valem a pena você dar uma olhada. Então, se você souber realmente os signos que estão nas suas casas, você consegue pegar mais ainda dessas previsões semanais. Também te convido a conhecer o meu outro canal de tarô e astrologia, que eu vou deixar um link aqui pra você, onde eu fiz já previsões para Mercúrio Retrógrado, todos os signos e também tem lá sobre o trânsito de Vênus em Virgem, que a gente está vivendo e caóticas energias nas relações. As previsões, elas são atemporais e coletivas, então se você chegou aqui agora, não se preocupa, fica até o final do vídeo, porque tem uma mensagem pra você, o universo não se engana, não vai fazer você perder tempo à toa. Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, aquilo que servir pra você, assimila aquilo que não servir, deixa de lado que vai servir pra outra pessoa. Então, vamos lá, se você puder me ajudar curtindo, se servir pra você, é uma troca de gratidão. Tá, então, vamos lá, Aries, Aries, Aries. Às vezes a gente fala Aries, mas não é Aries, é Aries, porque eu recebi uma mensagem, ai, esses astrólogos, tarólogos, que não sabem nem falar o signo, não é, a empolgação é falar rápido, pra essa entrada não ficar muito, muito longa, pra vocês, então, já voou duas cartas, eu vou tomar o cuidado de mostrar as cartas pra vocês, tá? Depois elas vêm aqui pra eu conseguir interpretar, tá bom? Então, a primeira carta que saiu é A Ressurreição, tá? Essa carta é muito conhecida nos tarôs comuns, como o julgamento, tá? E essa carta é a solidão ou solitude. Aqui me fala, Aries, de um segredo que vem à tona, tá? Algo que você tava escondendo, ou que você pode ser invertido, ou que você vai descobrir, e isso tá te trazendo um período de isolamento, afastamento da vida social, mas é um afastamento que você se coloca, não é uma coisa que, tipo, te isolaram, é você que se coloca em isolamento por conta desse segredo que vem à tona. Essa carta do renascimento, ela traz uma nova forma de ver a vida, e por conta disso que você vai descobrir, vamos dizer assim, você vai precisar de um tempo pra digerir todas essas informações, e vai querer se isolar um pouco, pra se cuidar, pra entender. Mas essa carta, ela não fala de uma solidão especificamente, ela fala muito mais de um estado de solitude, de uma coisa de, tipo, precisa de um tempo pra digerir o que que aconteceu, o que que, né, se você, se o seu segredo é revelado, ou se você descobre um segredo, é um tempo realmente que você pega pra você, você se afasta durante um período da vida social, ou seja, das pessoas, e pode sim ser um segredo que você descubra, ou algo que se revele pra você, que faça você querer ficar afastado de algumas pessoas, sabe? Então, é um estado mais reservado, assim, de se poupar, de se cuidar, tá? E essa carta, ela fala que a solitude, a solidão, é sempre a melhor companhia em momentos que a gente não tem muito como lidar com situações, ou que a gente não tem o que oferecer de diferente, às vezes é bom a gente entrar no silêncio, pra analisar tudo e renascer. Então, aqui tem um segredo vindo à tona, um período de recolhimento pra você, ariano e ariana, que mais, por favor, as energias pra Ares, que mais, por favor, vamos lá, a carta de cima, eu tenho a proscrição, tá? o fundo do baralho, a força. Olha só. Aqui me mostra, de algum tipo de afastamento, de rompimento mesmo, tá? De algum tipo de empreendimento, eu ou relação, ok? Porque empreendimento, aqui tem uma energia de quebra, quebra de parcerias, e talvez você descubra alguma coisa com relação à parceria, pra alguns de vocês, e isso tá relacionado a alguma parceria, alguma sociedade, que você vai descobrir, e você vai precisar de um período de silêncio pra saber o que fazer, e muito aqui mostra incompatibilidade com essa parceria, sabe? Mostra ruptura, né? Então, pra alguns de vocês, é o término de uma parceria, por conta de algo que foi descoberto, e também, às vezes, não é nem necessariamente um segredo pra alguns de vocês, mas a percepção dessa incompatibilidade, a gente tá com Vênus num trânsito de muito foco nas relações, a gente tá com Mercúrio Retrógrado, então dá uma olhada aqui também, Vênus, quando entra em Virgem, ela traz uma praticidade que limpa um pouco esse romantismo de achar que tá tudo bem, então as relações elas ficam em foco, Mercúrio tá retrógrado em Libra, também fazendo foco nas relações, todas as nossas relações pessoais, interpessoais, então dá uma olhada no canal Tarô Espelho da Alma, que é um canal que nasceu desse quadro, onde eu tô falando sobre Vênus, e também tá entrando as previsões pra Vênus em Virgem, e um pouco dessa energia é a conscientização daquilo que é prioridade pra você, o que que você quer pra você, e o que que você tá aceitando, e às vezes você tá empurrando com a barriga uma parceria, uma sociedade, ou um relacionamento que não tá te fazendo bem, então independente se, no seu caso, tá vindo à toa num segredo, ou se você tá percebendo a incompatibilidade, você tá percebendo os entraves que a coisa poderia ter rolado mais, mas que não rola por conta dessa incompatibilidade, por conta de rupturas, de discussões, de pensamentos diferentes, sabe, aqui vem mesmo, é uma, que às vezes a conciliação é exatamente a ruptura, percebe? E a carta da força, ela traz uma vitória, um sucesso, ela traz a sua vontade sendo colocada em prática, então é a solução pra algum problema, tá? Então o que que eu vejo aqui logo de cara? Algo que acontece, que pode tanto ser um segredo, uma descoberta, como uma percepção mais apurada, mais prática, menos romantizada de uma parceria, relacionamento ou sociedade, que pra você tomar uma decisão, ou seja, a decisão que você precisa tomar, você precisa de um tempo de análise, de um tempo de paz, então essa, esse afastamento, não necessariamente afastamento dos amigos, da vida social, mas é um afastamento da situação que tá te trazendo esse desgosto, esses obstáculos, pra que você possa enxergar melhor, mais com você mesmo, com os seus pensamentos, tomar as decisões corretas que vão te levar ao sucesso e impor um pouco a sua vontade, tá? Porque a carta da força, ela fala muito da nossa força, do nosso poder, do nosso poder de persuadir, do nosso poder de ação, do nosso poder pra alcançar o sucesso, pra resolver os problemas, tá bom, Aries? Que mais, por favor, que mais, Aries precisa saber, por favor, que mais? Vamos ver, então a carta de cima, nós temos a desorientação, tá? É uma confusão de ideias, não sabendo direito pra onde ir, a que traz, assim, obstáculos imprevistos, traz perturbações passageiras, que te deixam meio perdido, meio desorientado, é... Aqui tem uma grande energia de uma probabilidade dessas preocupações, dessa confusão de ideia, dessa desorientação de o que fazer, ser uma grande virada na sua vida, tá? Então essa carta, ela complementa muito essa energia da solidão aqui, sabe? De buscar, entender dentro de você o que é essa orientação e também ela traz muito uma energia de sucesso, se vocês olharem, a carta, elas têm as mesmas cores, aqui elas têm uma energia, né? Então traz um triunfo pós esse período de confusão, de desorientação, a carta do fundo traz a comunhão, essa carta, ela fala, pra alguns de vocês, é um período de afinar a relação, a relação tá passando por problemas, mas existe afeto verdadeiro, né? Essa carta, ela fala de afetos verdadeiros, ela fala de ternura, ela fala de reconciliação, muitas vezes, proteção mútua, então pra alguns de vocês que tá passando por algum tipo de conflito, desorientação, confusão com o seu relacionamento, o seu parceiro, a sua parceira, aqui tá falando que essa pausa, sabe? Que você vai dar pra olhar pra dentro de si, pode sim trazer uma maior valorização da relação, focar no amor, no afeto, menos no problema, menos nas pequenas coisas, menos na discussão. Deixa eu ver, que mais? Vamos lá. Que mais, Ares? Que mais? Opa, vou aqui. Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, ela tem uma energia, às vezes, aqui, me parece muito de acomodação também, sabe? De quem já lutou, já batalhou, e agora tá meio acomodado, meio sentado, esperando as coisas acontecerem. Que mais? Que mais? Pra Ares? Que mais Ares e Arianas e Arianas, precisam saber? Que mais? Vou um, vou, logo voaram, logo três, nossa, quatro. Voaram quatro. Então, aqui eu tenho um dez de paus, eu tenho a temperança, tá? Um três de copas, e um nove de espadas. espadas. O que que eu vejo aqui? Uma relação acomodada, que, de alguma forma, perdeu, sabe? O encanto, perdeu a energia, os conflitos, os problemas, as discussões, elas estão maiores do que a troca de amor, a troca de energia, tá? Até porque, temos aqui também um dez de paus, que traz esse peso sobre o humano, então, a coisa, ela tá muito mais presa na rotina, sabe? Assim, pesada, sem graça, é... E aqui, a temperança, junto com essa, com a rainha, me parece que é uma coisa que não é nova, é uma relação que tá, dia a dia, se desgastando, é... Há amor aqui, mas há muitas acusações, muitas discussões, uma relação que, de alguma forma, tá pesada, que tá, tipo, minando a sua força, o nove de espadas, tem uma parada, de você ficar se culpando, sabe? Por tudo, né? O nove de espadas, é... direciona as espadas pra você, como se você se culpasse, é... por tudo que tá acontecendo, é como se você se anulasse, de alguma forma, então, pra alguns de vocês, tem essa coisa, dessa relação pesada, é... do amor, é... escorrendo, saindo, acabando, né? Muita culpa, ou você aceitando a culpa, é... Então, é... pra alguns de vocês, e talvez seja específico, tá vindo muito forte, uma coisa de... todo o conflito, que você tem, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira, de alguma forma, mesmo que no começo, seja uma reclamação sua, de uma posição, de uma palavra, de uma atitude, acaba se virando contra você, e quando você percebe, você tá sempre culpada, você é sempre a culpada, ou o culpado das situações, a outra pessoa, tá sempre num papel, é... como se... como se... num papel até de vítima, sabe? Assim, da sua maldade, da sua insatisfação, coitada da outra pessoa, como você é implicante, como você pesa, mas na verdade, isso é uma manipulação, que você tá percebendo, e descobrindo, ou que vai começar a descobrir agora, essa manipulação, de que a culpa é sempre sua, é uma distorção da realidade, pra que a pessoa continue agindo, do jeito que quer, e você aceitando, e ainda se culpando, então, muito, pra algumas pessoas, eu vejo aqui, a opressão, inclusive no falar, não saber como falar mais, com o seu companheiro, com a sua companheira, é... é tanto peso, que você não quer mais nem lutar, você quer deixar o tempo passar, e empurrar com a barriga, você não quer mais desgastar, não sabe o que fazer, então, você vai engolindo, 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 e empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, essa posição de Vênus, em Virgem, traz uma... um olhar bastante apurado, para as relações, nada passa batido, e mesmo você empurrando, com a barriga, isso está te fazendo mal, é... você vai empurrar com a barriga, até quando, na verdade, sabe? Deixa eu pegar aqui, o baralho cigano, vamos ver, baralho cigano, oráculo, por favor, o que mais, para Virgem, para Virgem, não, para Ares, no trânsito, aqui, de Virgem, Vênus em Virgem, Mercúrio, Metrógrado, Retrógrado, em Libra, nessa semana, o que mais, para Ares, é que essa energia, aqui, de Vênus em Virgem, está muito forte, assim, de... e Mercúrio também, né, esse segredo revelado, essas coisas que vêm à tona, tudo isso, tem a ver com Mercúrio, se você não viu as previsões, para Mercúrio Retrógrado, veja, porque vai te ajudar, e veja também, as previsões, que eu estou soltando, quatro por dia, né, desse trânsito, de Vênus em Virgem, o que mais, por favor, a carta da criança, o fundo, o cigano, aqui me vem, uma energia, de um companheiro, de uma companheira, né, o cigano, normalmente, é um companheiro, tá, mas se você, que está vendo, é, tem uma companheira, isso me mostra, uma, uma pessoa, com atitude, é, porque existe o yin, e o yang, né, então, feminina passivo, em termos de energia, tá, gente, e o cigano, ele é ativo, então, a pessoa ativa, mas uma pessoa, completamente, infantil, completamente, imatura, sabe, assim, você está se relacionando, com a pessoa, que não assume, as suas responsabilidades, emocionais, na época, que a gente está falando, sobre isso, uma pessoa, que, que é completamente, infantil, imatura, é, não, não, não assume, os seus próprios erros, é, tem sempre uma resposta, uma desculpa, para continuar, errando, para continuar, no seu status, parece, que tem uma, é, que, que leva tudo, para o lado pessoal, sabe, tudo vira, uma crítica pessoal, você não pode falar, nada, que vira, uma tempestade, num copo d'água, porque é muita insegurança, é uma pessoa, completamente, insegura de si, que, para se sentir bem, maltrata, é, você, de alguma forma, inclusive, te fazendo, se sentir culpado, por tudo, a carta dos caminhos, ela fala, de, você buscar, novos caminhos, sabe, é, não me parece, muito, que tenha, como você, resolver o problema, porque a pessoa, em si, ela é insegura, é, o que você, já vem fazendo, né, tipo, o chicote, é, você tentando, achar uma solução, é, você tentando, mudar a forma de falar, você tentando, é, sabe, quando você, não acusa mais, você fala, olha, mas eu me sinto assim, mas também não adianta, olha, tal coisa, está acontecendo, também não adianta, olha, eu não estou te atacando, mas seria legal, que você, me tratasse, um pouco melhor, tá me atacando sim, sabe, a pessoa que não ouve, que não, que não, que não aceita, e não adianta, porque, aqui eu vejo, que para alguns de vocês, vocês já tentaram, de tudo, sabe, a ponto de desistir, e está numa relação, empurrando para a barriga, vamos ver um conselho, vamos lá, um conselho, para a Aries, vamos lá, a Arianos e Arianas, um conselho, por favor, o que mais, finalizando, alguma outra energia, o que mais, Aries precisa saber, por favor, oráculo, vamos ver, o fundo, nós temos a Imperatriz, que é uma energia de fluidez, uma energia feminina, uma energia de geração, sabe, uma energia de começos, de frutificar, de plantio, de germinação, e a gente tem um escravo de gladius, tá, esse escravo de gladius, ele traz, é, uma energia, de, de uma pessoa escrava do amor, sabe, é, eu gosto muito desse baralho, porque ele tem aqui, umas, umas frases, assim, que são perfeitas, e é exatamente isso, escravo do amor, né, o quanto você está deixando, né, a sua natureza de lado, Imperatriz, sabe, se prendendo, né, a uma relação, onde você está empurrando com a barriga, a Temperança tem essa parada também, sabe, de empurrar com a barriga, a rainha, a rainha de ouro está lá sentada, tipo, olhando para o passado, tudo que ela conquistou, mas ela não está mais agindo, ela está parada, sabe, é, uma relação com uma pessoa completamente imatura, que você já tentou, de tudo, sabe, assim, mas você continua, sabe, sendo ferida, sendo ferido, carregando esse peso, é, tipo, uma síntese, escravo de um amor, tá, vamos lá, o que mais, para finalizar, por favor, oráculo, o que mais, o que Ares precisa fazer, o que Ares precisa saber, como é que fica isso, isso, o fundo, tá, é um escravo de bastões, tá, que traz uma energia, de, o escravo, é, essa carta, né, tipo, que é uma criança, escravo de bastões, ele representa uma, ele representa, muita, e muitos baralhos, o príncipe de paus, né, bastões e paus, é a mesma coisa, e ele tem uma energia, de, arando, a terra, você tem um ideal, então, você começa a preparar, o seu campo, para aquilo que você quer, plantar, o tempo do plantio, o tempo do florescer, e o tempo de colher, então, ele traz para mim, uma energia, de você começar, a prestar atenção, no que você quer viver, lá no futuro, o que que você está, plantando hoje, obviamente, você vai colher, então, é um período, muito, e assim, para alguns de vocês, esse período de isolamento, é um isolamento, é uma solidão, às vezes, acompanhado, mas uma solidão, para você enxergar, o que que você quer colher, no futuro, né, e se você decidir, continuar, empurrando com a barriga, o tempo vai passar, e nada vai mudar, se você decidir, tomar uma atitude, buscando você, se priorizar, então, você vai começar, a ver, como resolver, essa situação, porque aqui, está vindo muito forte, tem pessoas, que estão nessa situação, talvez, para alguns de vocês, talvez, isso seja muito específico, porque, se abandonou, num nível, que não tem mais, não consegue se manter, não consegue se sustentar, tem uma dependência, emocional, muito grande, para alguns de vocês, a autoestima, foi completamente, limada, então, você está se sentindo, sem força, sem saída, sem caminho, e acha, que não tem outra escolha, mas tem, tem outra escolha, você pode começar, a cuidar da sua vida, pode começar, a ver, para onde você quer chegar, e quais os passos, você tem que dar, para ter essa colheita, né, a carta de cima, traz a carta da estrela, não perder, as suas esperanças, sabe, trazer, a energia, e é muito doido, né, porque é fecundar, né, tipo, as duas cartas, trazem, cartas, trazem essa energia, de fecundar, fecundar o que, um novo futuro, o que você precisa fazer, para criar esse novo futuro, então, é isso, dá uma olhada, nos seus outros aspectos, dá uma olhada em Vênus, se você souber, dá uma olhada, na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né, então, o signo que está na casa 7, é do seu mapa, e também, se você conseguir dar uma olhada, na casa 5, que também fala de relacionamentos, mais relacionamentos, mais superficiais, e tal, então, dá uma olhada nessas casas, como é que você olha, você olha o signo que está lá na casa, e, aí, você vê a previsão, que vai te ajudar, a trazer, né, uma, uma coisa mais, ampla, se a sua previsão, o que ressoou com você, está relacionado, a essa parada de sociedade, de, de mudança, aí, então, você veja a casa 7, e veja também, a casa 10, e a casa 6, a casa 10, ela tem a ver com projeção, né, carreira, e a casa 6, com trabalho, tá bom? a casa 7 parcerias, vale você dar uma olhada, então, eu recomendo, sempre que você consiga fazer o seu mapa, é de forma gratuita, e, aí, você vê a casa, e o signo que está na casa, eu vou gravar um vídeo, explicando melhor sobre isso, como é que vocês identificam a casa, e o signo, para vocês poderem, aproveitar ainda melhor as previsões, deixa seu like, comenta que se ressoou, compartilha esse vídeo, compartilha essa playlist, compartilha o outro canal, já se inscreve no outro canal, e se você conhece pessoas, que gostam de astrologia, de tarô, manda para cá, vai ser muito bem-vindo, e muito bem-vinda, um beijo, muita luz, e até semana que vem.